Onde mora o pai desse menino, hein? É? Ele vai comigo. Deixa ele aqui, seu guarda. Não posso. O ministério mandou ver se ele tem pai ou mãe. Vambora. Ele não tem mesmo pai nem mãe. Ele vive aqui em casa com meu filho. Nós damos tudo para ele. Vambora, não me aparece mais no distrito, hein? Obrigada, seu guarda. Obrigada, seu guarda. Vambora. Vambora.